Olá professores, tudo bem? Hoje estou trazendo três ideias super bacanas para você fazer na semana da pátria agora. Vamos lá? A primeira corrida 7 de setembro, você vai confeccionar cavalinhos usando cabo de vassoura. Tem várias ideias aqui na internet. Vai separar por grupos e entregar um cavalinho para cada criança, que deverá chegar até ao ponto que você for definir. O primeiro que chegar, ganha a corrida. Super legal, né? A próxima é montar a frase 7 de setembro. Como que vai ser? Você vai encher várias bolas coloridas das cores do Brasil e escrever pedacinhos da frase 7 de setembro. As duplas deverão montar a frase e vai ficar desse jeitinho aí, 7 de setembro. A dupla que terminar primeiro, ganha. O próximo é o quebra-cabeça. Você vai deixar uma imagem grande para as crianças poderem visualizar e a outra com pedacinhos dessa imagem. As duplas deverão montar o quebra-cabeça e quem montar primeiro, ganha. Muito legal, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!